Ontem nós começamos aqui no Vitrine Revista uma série de bate-papos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Com mulheres que fazem a diferença na vida de outras mulheres. E hoje nós vamos conhecer a história da Carolina Sodré, fundadora do projeto Elas. Um bate-papo que é claro que você de casa pode participar junto com a gente através do nosso WhatsApp 43 315 1313. Carolina, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada, querida. Nesta série de bate-papos com mulheres, né? Sobre mulheres que transformam outras mulheres. Você tem um projeto maravilhoso junto com outras mulheres também, porque a gente não faz nada sozinha nessa vida, né? E agora nós vamos conhecer o projeto Elas, um projeto independente iniciado por facilitadoras de círculos de construção que faz de forma voluntária, gente, né? Mulheres acreditarem em si mesmas. E a Carolina Sodré é uma das fundadoras desse projeto que já acontece há algum tempo aqui na cidade de Londrina, né, Carol? Conta pra gente. Maica, o projeto Elas, ele se iniciou pela reunião de quatro amigas. Eu, Giandra, Josiane e a Marina. Na ideia da gente promover um espaço seguro, onde as mulheres possam se encontrar, possam ter a chance de se expressar e aprender com as experiências umas das outras. Então, o projeto é muito interessante porque gera um vínculo entre as participantes e um companheirismo, né? Todos nós, as mulheres em especial, precisam de alguém do lado, né? Pra apoiar nos momentos e nas adversidades da vida. E eu acredito que o projeto tem feito isso. E qual é os assuntos que são tratados, né? O que que traz, o que que leva essas mulheres a querer participar e receber esse suporte, essa rede de apoio do projeto? O projeto Elas, ele trabalha com a metodologia dos círculos de construção de paz. É uma metodologia que foi criada pela norte-americana Kay Pranis, inspirada nos povos ancestrais. Como eles resolviam os seus conflitos? Como eles resolviam as suas situações diárias? Eles se reuniam em círculo e existia um objeto da palavra, né, chamado bastão de fala, que delimitava o momento que cada um ia se expressar. Ao contrário do que nós, enquanto sociedade, fazemos, que é segregar o indivíduo, eles resolviam diferente. Eles acolhiam esse indivíduo, procuravam compreender o que aquela pessoa estava passando pra dar o suporte necessário pra que ela saísse daquela situação. Eu falo que o círculo é exatamente isso. É o momento em que você promove o encontro da pessoa com ela mesma, em primeiro lugar, trazendo autoconhecimento, e o encontro dela com outras pessoas que possam também lhe trazer aprendizados. Os encontros, cada um tem uma temática diferente. Nós abordamos, geralmente, temas relacionados ao mundo feminino, né, maternidade, projeto de vida, como você se vê daqui a alguns anos, e também, num determinado momento, abordamos a questão da violência, que é uma questão que permeia a existência feminina. Então, sim, tratamos da violência, conversamos sobre isso, trazemos os conceitos pra que elas possam compreender. Há uma dificuldade ainda das mulheres identificarem que estão sendo vítimas de violência. Então, é muito importante esse conhecimento que a gente passa pra elas. Até perguntei pra Carol se essas mulheres que chegam até o grupo, elas já se abrem, né, de primeiro momento, sobre essa questão da violência doméstica que ela está sofrendo. A Carol falou que não. Então, ela vai lá, participa das reuniões, e ali, as mulheres vão pegando, vão entendendo que alguma coisa tem que aquela mulher está passando. Tem um calendário, pra você de casa, que se interessou, vamos colocar aqui na tela, do evento, né, do que vai acontecer nos próximos eventos, o Projeto Elas, né? O próximo é dia 16 de março, né? Isso mesmo. Aonde que é, vai ser na Unopar, no Catuaí, ali, no Unopar do Catuaí, na sala B01. É um evento gratuito. É gratuito. Os encontros acontecem sempre aos sábados, pela manhã, uma vez por mês. Ele é aberto a toda a comunidade, a todas as mulheres. Você não precisa, necessariamente, estar sendo vítima de violência. Ele visa acolher as mulheres em geral e auxiliar no fortalecimento dessas mulheres, pra que elas possam caminhar com mais segurança e autonomia pela vida. Deixa eu mostrar, porque, como a gente estava falando, nada se faz sozinho, né? Ela tem as parceiras que ela citou aqui, tem foto delas. Vamos colocar essas mulheres, né, ó. A Giandra Gorgato. Isso. Ela está junto, também, é uma das fundadoras e voluntárias do Projeto Elas. A Josiane Pageu, que também é uma das voluntárias e também fundadora. Ela é facilitadora da justiça, como a gente pôde ver ali. E a Marina Stucki, que também é e faz parte, né? Idealizadora e também faz parte, aí, de forma voluntária, desse atendimento. Olha, eu só tenho que parabenizar vocês, como mulheres, que ajudam outras mulheres. É um projeto que a gente, né, eu falo aqui, é importante falar, eu sei que são várias temáticas, mas a violência doméstica, a gente sabe que é algo que é cada vez mais comum. Sim. E que é a realidade de muitas mulheres. Então, se você, mulher, não sabe pra onde correr, essas quatro mulheres aqui, elas trabalham no meio jurídico e elas têm capacitação pra poder contribuir com esse seu momento, tá bom? Sim. A próxima data a gente já mostrou, dia 16 de março, tá? Tem o Instagram, caso você queira se conectar com elas, a gente vai colocar aqui a página, ó. O Instagram deu certo? Ah, vamos mostrar. Que daí é mais fácil pro pessoal de casa, ó. Projeto, underline, elas, underline, londrina. Ou se você quer contribuir com o seu conhecimento, com a sua ajuda, com a sua participação ativa, buscar fazer algo diferente na nossa sociedade, como mulher, tá aí, gente. Um projeto incrível que eu já deixei aqui de portas abertas pra vocês, pro que precisar. Parabéns pelas mulheres que vocês são e ajudarem outras mulheres. Carol, parabéns. Eu que agradeço, querida. Olha, eu gostaria de reforçar o convite pros nossos encontros, pra que cada mulher tenha a chance de prestar um cuidado a si mesma. Nós cuidamos de tanta gente ao longo da nossa vida, né? Nós somos cuidadoras por excelência, nos colocam nessa função. E que horas a gente cuida da gente mesma, né? Dia 16 você vai cuidar. Dia 16 você vai lá pra se cuidar. Obrigada. Honra te conhecer. Parabéns. Quero me conectar mais com mulheres como vocês.